Música Que gelo mano, meu Deus do céu Se você quer saber como é andar de moto Aqui em Curitiba Assiste esse vídeo até o final que eu vou te falar tudo Beleza Tô esquentando a mão aqui rapidinho Me poder fazer o vídeo de boa Então hoje eu vou falar do trânsito de Curitiba Mano, olha só Mas eu vou falar do que eu conheço Eu vou falar de como é pilotar moto em Curitiba Que aqui é o único veículo que eu dirijo É o único veículo que eu tenho É o único veículo que eu dirijo piloto Sei lá como é que fala Então fala logo como é pilotar moto em Curitiba Desde quando eu cheguei aqui O único veículo que eu me interessei por comprar logo Foi uma moto Primeiro que eu sou apaixonado, na moral Então desde quando a gente aprende a andar no primeiro veículo A gente tem o desejo de comprar ele De adquirir ele Felizmente o meu cash só deu de adquirir uma 125 Mas graças a Deus eu tenho uma moto Se eu não me engano demorou um ano Depois que eu cheguei aqui Pra conseguir comprar essa moto Comprei ela dando dois contos de entrada E parcelando o resto E quanto ao trânsito, como é o trânsito de Curitiba Eu vou falar pra vocês que eu acho que é bem tranquilo Mas calma, calma, mano Eu vou começar falando as coisas boas E no final eu falo as coisas ruins, velho Já deixa aquele gostei aqui no início logo Porque vai ajudar muito E se você não é inscrito no canal Se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, beleza? Como vocês estão vendo aqui Eu tô de jaquetão, né? Porque eu vou falar logo pra vocês Se for pra pilotar uma moto aqui, mano Com uma jaqueta mais fina que essa Ah, velho Você desmaia de frio Você vai desmaiar na certa Quando eu cheguei aqui Tinha pouquíssimo tempo que eu tinha adquirido a minha carteira, né? Que eu tinha tirado a minha bendita carteira E depois que eu peguei a minha moto Tinha um ano já que eu não pilotava nenhuma moto Que eu tava aqui Não tinha ninguém que tinha moto Então eu tive que, tipo assim Reaprender, entre aspas E eu falo que é bem tranquilo Porque, assim Quando eu peguei a minha moto Eu tinha medo, velho Tinha medo, não vou mentir Eu tinha medo de sair do portão de casa Cagão Porque, sei lá A primeira carteira Minha carteira era provisória Qualquer coisa você perde a carteira Eu ainda tinha aquela insegurança de andar na rua No meio dos carros No corredor Então, assim Eu evitava Mas depois de uns seis meses Você vai pegando a manha Você vai pegando como é que Como é que funcionam as coisas O trânsito Realmente você aprende na prática Se você fica com medo de andar Você nunca vai aprender Então eu vou logo pras coisas boas Que eu acho aqui de Curitiba Porque eu acho bem tranquilo Andar de moto aqui em Curitiba Por ser uma capital Curitiba, ela é bem sinalizada Ela tem as vias que você entende Onde você tem que entrar Onde você não pode entrar Onde você tem que parar Onde é preferencial Onde você pode estacionar Onde você tem que dar a vez Quanto a sinalização É bem tranquilo, mano Você vai entender Você vai sair na rua Você vai entender Pra onde você pode ir Pra onde você não deve ir E também outra coisa Quando eu cheguei aqui Eu notei que não tem muita moto Aqui em Curitiba Você que mora aqui Deve estar falando assim Como assim não tem muita moto Infestado de moto aqui Mano, comparado ao meu estado natal Ah, tem não Tem não Porque lá no meu estado natal Só não tem mais moto Do que velocidade rápida Pra que não saia Então quando eu cheguei aqui Eu vi assim Que tinha pouca moto Comparado ao meu estado anterior Mas hoje Depois de quase 3 anos Eu já estou achando Que é muita moto mesmo E de novo Eu vou falar aqui Que pra uma capital O trânsito aqui É bem fluido As BRs são bem construídas São bem alargadas Então os corredores Ficam bem livres E mesmo você consegue Passar tranquilo Eu que não tinha muita experiência No meu segundo Terceiro mês Já estava andando em BR Porque era necessário Pra chegar no trabalho Eu tinha que pegar as BR daqui Os corredores são bem livres Pra você passar tranquilamente Então o trânsito é fluido Pra quem acha que não é Pra quem acha que é engarrafado Não, é tranquilão Eu acho tranquilo Agora vamos falar Quanto à pavimentação Uma coisa muito importante Claro É a pavimentação Das ruas Quanto às ruas principais De qualquer canto De bairro De centro De BR A rua principal é top Um asfaltozinho Meio liso Tem buraco aqui Lá tem remendo Em algumas principais De bairro Vai ter aqueles quebra-mola Essas coisas tem Não tem como tirar Isso aqui é o Brasilzão Mas no geral É bem tranquilo As principais São bem top Quanto à pavimentação Ainda vou falar mais um pouquinho Nas partes ruins Então fica aí Eu vou falar agora De uma coisa Que muita gente me pergunta Também Que é quanto ao respeito No trânsito Isso é uma coisa Muito importante É claro Porque a falta de respeito No trânsito Pode estragar o teu dia Você sai de manhã Pra trabalhar Acontece qualquer coisinha Alguém te xinga Alguém para o carro E vai pra cima de você Isso é claro Que pode estragar o teu dia Então eu vou falar um pouco Sobre o respeito No trânsito Aqui de Curitiba Eu particularmente Nunca passei Por nenhum perrengue Em trânsito Por falta de respeito Por alguma briga E nem presenciei A chance de melhorar A chance de melhorar ainda mais Meu amigo Você olha e pensa Caraca Eu acho que aqui Muito facilmente no trânsito Porque aqui O que eu já levei de fechada É horrível Só que eu nem coloco culpa Na falta de respeito Eu acho que É mais por barbeiragem Mesmo Porque não é possível Que o cara De sã consciência Faça o negócio daquele E isso eu já sofri Presenciei muitas vezes Até quase bati Algumas vezes Mas eu fui mais rápido Mas acontece em todo canto Infelizmente Essas barbeiragens Mas uma coisa Que a gente não pode admitir É quando a pessoa Troca de pista Sem dar o pisca-alerta Ou ela entra numa rua De uma vez Sem dar o pisca-alerta também Eu já presenciei E eu já sofri isso Mas você tem que saber Relevar Se não A discussão Vai comer na certa Agora eu vou falar De uma questão única Exclusivamente Aqui do sul Que é o clima O clima é a pior coisa Para quem anda de moto Aqui em Curitiba Ganha disparado Desses problemas Que você tem Trânsito De rua Ganha disparado O clima Que nem eu falei Se você anda Com uma jaqueta Mais fina Do que essa aqui Você desmaia de frio Cara É muito frio Você pilotando aqui 5, 6 horas da manhã O seu dedo Você não sente mais Seu dedo O clima aqui Ele interfere com chuva Chuvisco Neblina Aquela garoazinha Bem fininha O frio Que é de lascar o cano Para mim O pior é a chuva Porque quando começa A época de chuva Não para Não para São 2 ou 3 meses Não me lembro direito De chuva constante Sem falar que Junto com a chuva Tem o frio Tem... Meu Deus do céu Cara É horrível É horrível Então pessoal É isso que eu queria falar Sobre o trânsito aqui Falei as coisas boas E falei as coisas ruins Vocês pedem na balança aí Se vocês vão decidir Comprar uma moto Ou um carro É claro que eu quero um carro Eu vou comprar um carro Futuramente Mas como eu falei Eu amo moto Eu amo dirigir moto Pelotar moto Então fala aí O que você achou Do que eu falei aqui Se foi bom Se foi ruim Se abriu seus olhos Se você tomou uma decisão Coloca aqui nos comentários Que eu vou ler Eu vou te responder Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu gostei O seu like aqui embaixo Que ajuda demais aqui o canal Beleza? Se não é inscrito Se inscreve aqui no canal Para não perder nenhum tipo de vídeo Ah e se você quer mais conteúdo Sobre Curitiba Coloca um tema legal aqui Para me trazer Num próximo vídeo Então é isso Muito obrigado por ter achado Esse vídeo até aqui Que Deus abençoe sua vida Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau